Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo dá um like, compartilha, peça para quem não se compartilhar também se inscrever, dá o like e compartilhar. Então rapaziada, São Paulo e Palmeiras, Copa do Brasil, cara. Depois daquele jogo do brasileiro na segunda-feira em que o Palmeiras virou o jogo nos acréscimos, né? Eu acho que deu mais uma apimentada nessa decisão de Copa do Brasil de oitavas de final, que também vai ter agora o primeiro jogo, o jogo de ida no Morumbi. Lembrando que deu uma confusão ali no final do jogo entre o Gabriel Menino, o Dudu e o Luciano, né? Se não me engano. Então deu um quebra-pau ali. O Dudu ainda tem um áudio rolando na internet aí, o Dudu falando, na quinta-feira nós votamos aqui. Então, tem toda essa apimentação do jogo aí. Vamos ver como é que vai ser em campo. A gente até desconfia que pode dar umas confusões lá, hein? Tomara que não, né? Que a gente veja só futebol, né? O fato é que o São Paulo, depois dessa derrota no brasileiro, o Rogério Senna lá, coletiva, falou que vai arriscar tudo nesse jogo de quinta-feira. É o que ele deve fazer, né? Porque ele vai jogar em casa, ele tem que abrir uma vantagem boa para o Palmeiras, porque se trata de Copa do Brasil e vai jogar a segunda partida lá no área. Então ele vai vir com tudo para cima. Olha o que ele falou, ó. O grupo todo estava aqui hoje, ninguém ficou de fora dos jogadores de linha e não tem ninguém para voltar. Quero arriscar tudo na quinta, Copa do Brasil. Vamos arriscar. Podemos perder alguém por lesão? Podemos, mas aí estaríamos cansados contra o Juventude pelo Brasileirão. Temos que fazer escolha. O que a direção tomar, topar, vamos lá. Então ele vai vir com tudo para cima do Palmeiras. E o Palmeiras que pode ter a volta de Marcos Rocha e Rafael Veiga, que estão em transição física no próximo jogo. Tomara que volte, volte bem, né, cara? No mata-matas, a gente sabe que o São Paulo registra larga vantagem em cima do Palmeiras, né? O São Paulo venceu 14 vezes contra 6 do Verdão. Já na Copa do Brasil, as equipes se enfrentaram às quartas de final. Em 2000, o Tricolor venceu os jogos de ida e volta por 2x1 e 3x2. Ou seja, São Paulo tem vantagem no histórico, mas ultimamente, né, recentemente, quem está tendo vantagem é o Palmeiras. Quais são as prováveis escalações dos times? São Paulo, Jandrei, Diego Arboleda e Léo, Igor Vinícius, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo Caleri. Palmeiras, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo ou Marcos Rocha, né? Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa ou Rafael Veiga, Dudu, Verón e Rony. Eu espero que o Veiga consiga voltar, né? Já vamos ter a boa notícia da volta do Zé Rafael. Então, vamos aguardar que a gente pode ter um jogo melhor até do que foi segunda-feira. Desfalques da partida, São Paulo, o Nicão, com dores no tornozelo, Moreira, seleção sub-18 de Portugal, Colorado, Tales Costa, Sara, Alisson, Luan e Caio, todos lesionados. O Palmeiras, o Jorge e o Jailson, né? Então, vamos ver, né? As apostas, ó. O Palmeiras é o favorito contra o São Paulo nas ODDs da Sportbet e O. Para cada um, um dólar ou um réu apostado, paga-se 2,46 na vitória do Verdão, 3,15 no empate e 2,98 caso o Tricolor vença. Para este duelo, também paga-se 1,94 para ambos os times marcarem e 1,80 para não marcarem. Então, a promessa é de um jogo super quente, um jogo super bom para a gente assistir, né? Torcer, eu torcendo para o meu Verdão, com certeza mais uma vitória. Vamos rumo aí a mais um título da Copa do Brasil. Isso é o que o palmeirense espera. O foda é que a gente que não mora lá em São Paulo, não vai no campo, né? Aliás, se não for no campo, não ia ter como, né? Porque vai ser lá no Morumbi, né? Vai ser a transmissão apenas pelo Prime Video lá. Aquele streaming online do Prime Video, que é ruim pra caralho. Diga-se por si não. Aí tem aquele Thiago Leifert, aquele casimito chato pra caralho. Não gosto daquele cara. Mano, sinceramente, são muito chatos, viu? E aí vamos ter que aguentar esse jogo lá. Cachorrada latina é foda. O fato é esse, cara. O jogo vai ser só lá no streaming online do... Como é que chama aqui? Dessa porra, velho. Prime Video, cara. Ruim pra caramba. A transmissão é uma bosta. Cara, só se melhorou, viu? Porque era uma merda. E aqueles pessoalzinhos falando lá, nada a ver. Ficar conversando que nem estivesse indo no boteco. Irrita a gente, cara. Mas vamos fazer o quê, né? O negócio é tentar se concentrar no jogo, né? Não tem outro jeito, né? Ou tentar uma outra plataforma aí. Mas com certeza se você conseguir outra plataforma online aí, vai ter aqueles caras falando na orelha também. Muito chato demais, velho. Sei lá. Aí a gente paga a porra do Premiere pra assistir o jogo. Não, aí vai passar no Prime Video, velho. Na internet. Transmissão ruim pra caramba. Com o Thiago Leifert falando. Aquele Casimiro falando. Ah, fala sério. Isso é brincadeira. Mas vamos lá, né? Vamos torcer. Valeu? Até mais.